Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã e mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. A palavra de hoje ainda está no livro de números e hoje eu quero falar sobre as influências para que a gente possa tomar cuidado com o tipo de influência que estão gerando nas nossas vidas e também com a nossa influência na vida de outras pessoas. A palavra de hoje que eu quero trazer está aqui no versículo 5 do capítulo 14 de números que diz o seguinte, então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Ontem nós vimos que por ordem de Deus Moisés enviou 12 espias para a terra de Canaã para que eles pudessem observar a terra, tudo que tinha de bom, o que tinha de ruim, o que era agradável, o que era desagradável e que eles pudessem trazer um relatório para Moisés. E nós vimos ontem que 10, 85% dos homens que foram para lá trouxeram uma imagem negativa, 15% trouxeram uma imagem de fé, de esperança e de positivo. E diante desses 85%, eles conseguiram influenciar toda uma população. Os 10 espias conseguiram influenciar todo um povo. E onde que eu quero chegar com isso? O povo foi influenciado negativamente por uma história que eles contaram, que pode ser uma história verdadeira, mas de repente um daqueles ali conseguiu influenciar os outros 10. Nem todos os 10 talvez tiveram a mesma visão. Talvez um daqueles ficou com medo e conseguiu influenciar 10 pessoas. Conseguiu influenciar negativamente os outros 9, por exemplo. E esses então trouxeram e influenciaram uma cidade inteira. Eles só não conseguiram influenciar negativamente duas pessoas, Arão e Moisés. Por quê? Porque Arão e Moisés, como diz o versículo 5, prostraram seu rosto em terra e adoraram ao Deus Altíssimo e ouviram de Deus aquilo que precisava ser ouvido. Ou seja, eles até ouviram as palavras negativas, porque a palavra negativa você vai ouvir a todo momento, todos os dias. Cada vez que eu entro em alguns lugares eu escuto de alguém, é, está difícil. Acho que não vai dar certo. Não, acho que a gente não vai conseguir. Não, eu não vou conseguir fazer. Palavras negativas, querido, nós vamos ouvir isso todos os dias. Todos os dias, milhares de vezes nós vamos ouvir por dia isso, por semana, por meses. Porém, ouvir as palavras negativas é uma coisa. Deixar que elas determinem o meu futuro é outra. Moisés e Arão podiam ter deixado que esses 85% desses homens os influenciassem de tal maneira que eles deixassem de lado a palavra e a ordem de Deus de entrarem na terra prometida. Porém, eles foram adorar a Deus com o seu rosto em terra, prostraram-se diante do Deus Altíssimo, e aí então essa palavra que eles ouviram não foi determinante para o futuro. Ou seja, a palavra negativa que você ouve, você até pode ouvir, mas ela não pode ser determinante para o teu futuro. O que eu preciso fazer então? Você precisa entregar essas palavras negativas para o Senhor. Toda vez que alguém falar algo negativo, algo que você não vai conseguir, algo que te bloqueia em alguma área, entrega para Deus. Se prostra, tranca onde você estiver, está no consultório, está aí no seu escritório, está no seu serviço, vai lá no banheiro. Se prostra lá e diz, Senhor, acabei de ouvir essa palavra negativa ao meu respeito, Senhor, por favor, me orienta, isso eu não aceito. O que o Senhor quer dizer? O que a pessoa quis dizer para mim? Pede para que Deus te mostre. Eu quero terminar esse devocional de hoje te perguntando, quem tem influenciado a tua vida? Quais são as pessoas que têm te influenciado na vida? Porque a gente recebe muita influência. influência de youtubers, influência de tiktokers, influência de gente no Instagram, influência do vizinho, influência do melhor amigo que nós temos, influência de várias pessoas. Quem tem influenciado a tua vida? Segundo, quem tem falado palavras que têm influenciado você negativamente? Você tem deixado essas pessoas entrarem na tua casa, entrarem na tua vida para te influenciar negativamente? É para elas que você tem contado os teus planos? É para elas que você tem contado sobre a terra que você está espiando? É para elas? São para essas pessoas que você tem contado aquilo que você está tentando alcançar, o teu objetivo? Tome cuidado. Terceiro, ouvir palavras negativas todos os dias. Todos nós iremos, mas devemos entregar isso para Deus. E eu te pergunto, você tem ouvido as palavras desse devocional aqui todos os dias. O que ele tem gerado para você? O que esse devocional tem gerado de influência para você? Influências negativas? Influências positivas? O que isso tem mudado na tua vida? O que esse devocional tem influenciado você para você ministrar a palavra do Senhor, para você sair e fazer discípulo, como diz a palavra? O que esse devocional tem influenciado você a largar essa mania de que só seremos salvos se vamos para um culto de quarta, para um culto de domingo? Somos cristãos dentro da igreja na quarta, dentro da igreja no domingo, mas na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado não fazemos mais nada, além de criticar, além de murmurar, além de falar mal, além de deixar palavras negativas tomarem conta de nós. O que esse devocional tem feito na tua vida? E se ele tem feito a diferença para você, o que você tem feito com esse devocional? O que você tem feito com isso que você recebeu? O que é mais importante ainda? A última pergunta que eu faço, que tipo de influência você está sendo para os outros? Que tipo de influência você está gerando na vida das outras pessoas? E vamos começar com aquelas que estão mais próximas de nós. Se você é casado, que tipo de influência você tem gerado na tua família? Se você ainda não é casado, que tipo de influência você tem gerado para os teus amigos aí na sala de aula? Para os teus colegas de trabalho? Pense sobre isso. Ontem nós falamos, para não deixarmos os números tomarem conta de nós, para a gente ir além daquilo que os nossos olhos estão enxergando. Vamos além dos números. Então, talvez nós precisamos ir além mesmo. Não apenas dos números, mas nós precisamos ir além das palavras negativas. E nós precisamos ser incentivadores. Nós precisamos ser pessoas que vão influenciar a vida de alguém de maneira positiva, para que essas pessoas possam olhar para nós e enxergar a Cristo. Amém, querido? Se você não está conseguindo fazer isso, eu te sugiro para entrar em contato com a gente. Se você não está conseguindo fazer isso, eu te dou a sugestão de você procurar uma igreja posicionada, que pregue sobre o reino, que pregue as verdades do Evangelho, que fale sobre arrependimento, que fale sobre honra, porque nós precisamos voltar a esse lugar. A igreja brasileira precisa voltar a pregar sobre o arrependimento. A igreja brasileira precisa voltar a pregar sobre as verdades do Evangelho. Nós precisamos entender que o centro do Evangelho é Jesus Cristo, é o arrependimento dos nossos pecados. É a gente fazer aquilo que Davi fez. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não por causa das suas atitudes humanas de erros, mas por causa do seu coração espiritual voltado a Deus. E ele se arrependia dos seus erros. Sérgio, então você está dizendo que eu tenho que errar e eu tenho que errar várias vezes? Não, querido. Se você sabe que você está em pecado, se você sabe que você está errando, você tem que se consertar agora mesmo, para que a tua atitude seja influência positiva na vida daqueles que estão te enxergando. E que assim seja todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma excelente terça-feira. Se precisar de alguma coisa, sempre tem o meu telefone aqui no canal, na descrição. Ali também tem a página da nossa igreja, tem a página do meu Instagram, você pode entrar em contato. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque eu estou aqui para te ajudar, para influenciar a tua vida, a ponto de fazer você se tornar o mais próximo possível, parecido com Cristo. Amém? Deus te abençoe e te dê uma excelente terça-feira. Um grande abraço.